Volta do Ministério da Cultura, o que eu ouvi dos discursos todos, tanto do presidente, do presidente eleito do Lula, quando ele fez falas e tal, naquele discurso, por exemplo, de Vitória, acho que ele falou mais vezes a palavra cultura que o Bolsonaro no mandato inteiro. Eu acredito que volte, sim, ele anunciou que voltaria. Imagino que vá nomear alguma pessoa... Eu acho que é o tipo do ministério que deve ter uma nomeação emblemática e não necessariamente uma nomeação política. Pode até ser que ela seja uma nomeação política emblemática, mas eu não acredito que seja um ministério de troca, pura e simplesmente. Pelo menos tenho visto isso nas falas do presidente eleito. Ele foi um setor muito alvejado, como uma espécie de inimigo, o que é uma loucura, porque eu não consigo imaginar como é que o governo alveja um setor. Seria como se você dissesse, vamos acabar com a agricultura. Não dá. É muito importante você ter fundos públicos diretos, como tem Aldir Blanc, Paulo Gustavo, mas o Fundo Nacional de Cultura, esses, o Fundo Setorial do Audiovisual, quer dizer, mecanismos onde o Estado tem uma linha de aporte direto para fomentar o setor. É muito importante existirem os incentivos, que eles funcionam meio num caminho intermediário. O Estado renuncia aos tributos, mas o setor privado entra junto. Então, na verdade, você tem aí uma espécie de parceria público-privado para a realização de coisas. e o setor privado direto também, que tem que ser estimulado a fazer negócios. Por exemplo, como você tem muitas coisas que não usam incentivos, mas que são culturais, sei lá, festival, Rock in Rio, Lula Palooza, essas coisas não usam incentivos, mas as novelas da televisão, esses eventos e programas, eles realizam, eles contratam atores, eles contratam profissionais de N setores, de técnicos, de carregadores, de motoristas. Então, assim, eles têm uma importância na economia gigantesca. Então, todos eles, o público, o híbrido e o privado, eles devem e têm que ser fomentados para funcionar em perfeita harmonia. E eu estou realmente esperançoso que a gente tenha anos promissores pela frente, onde eu acho que, de novo, a economia do setor vai ser compreendida. Então, assim, não acho que é porque entrou, sei lá, o governo de esquerda ou de direita ou de centro, mas, assim, é importante que o setor seja percebido como economia e que o setor seja percebido como segmento estratégico para o desenvolvimento do país, né? E realmente ele é. Mas eu tenho certeza que o setor, assim, a sensação que eu tenho é que está esperançoso. E a volta, acho que vai ser uma volta com velocidade total. Vamos torcer aí pelo Brasil. O que é o Brasil? O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil. O Brasil. O Brasil.